Por que Pérez ficou ou voltou para a pista após várias voltas? Quem pode ser o substituto de Tcheco na Red Bull? E também o Helmut Marco falando sobre o mexicano, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Plutt e vamos tirar uma dúvida que eu tô vendo que tá sendo muito comum aí nas redes sociais do porquê Sérgio Pérez recebeu a penalização. Este vai ser o meu último vídeo aqui em São Paulo, então eu vou responder os membros no outro vídeo, ok? No primeiro que eu fizer lá em Brasília e vamos ao que interessa então começando já tirando a dúvida de vocês sobre a penalização. Eu vou pegar como cola aqui uma matéria do Motorsport e também o que eu peguei aqui de cabeça do nosso amigo Thiago do Fórmula Brom que tá respondendo também o pessoal nas redes sociais e eu já tinha citado por alto para vocês no vídeo passado do porquê o Tcheco voltou para a pista, mas vamos lá que eu tô vendo que tá muita dúvida do pessoal sobre isso. Então o que acontece? Tudo passa pelo artigo 54 do regulamento esportivo da FIA que diz o seguinte que um piloto durante uma sessão sprint ou uma corrida pode receber a penalidade de 5 segundos, 10 segundos, stop and go ou drive-thru. No caso do Tcheco ele ainda tinha uma penalização de 5 segundos para pagar no momento em que abandonou a corrida. A punição de 5 segundos é basicamente o que? O piloto deve entrar no pitlane e isso ainda de acordo com o regulamento no caso 54.3A, tem que parar em sua posição de parada por pelo menos 5 segundos e depois retomar a sessão de sprint ou corrida. No entanto o piloto pode optar por não parar desde que não faça mais nenhuma parada nos boxes antes do final da sessão de sprint ou corrida. Nesses casos 5 segundos serão adicionados ao tempo decorrido da sessão para o piloto em questão, que é aquilo que a gente já sabe, o piloto se ele não paga a punição nos boxes vai acabar pagando após a corrida com os 5 segundos acrescidos ao seu tempo final. Aí depois você tem um outro ponto seguinte, se qualquer uma das 4 penalidades acima for imposta a um piloto e ele não puder cumprir a penalidade por ter se retirado da sessão, os comissários podem impor uma penalidade de posição no grid ao piloto em sua próxima corrida. Então o que aconteceu aqui? Tcheco receberia uma penalidade no grid do próximo grande prêmio e a Red Bull não quis isso, ela não quis então pagar para ver. Porque às vezes a gente fala assim, não, ele ter abandonado já é uma penalização, então ele não tem que pagar. Na verdade o regulamento prevê outra coisa. Ele pode sim ter a sua penalização, vamos assim dizer, acumulada para o próximo grande prêmio sendo revertida em penalização no grid. Então mesmo após várias voltas, Pérez volta à pista para poder pagar a punição. Ele paga a punição e depois abandona novamente. Então por que que ele ficou parado ali por muito tempo até ser liberado? É aí que eu vou pegar a colinha do Fórmula Brum, do Thiago. O regulamento também prevê que o carro precisa estar em condições de pista, ele não pode por exemplo estar em condições danificadas. Então se tinha algum problema no carro do Pérez, alguma coisa que precisava ser ajustada no assoalho, na asa, o que for, foi ajustado naquele período. E a Red Bull teve que se certificar que o carro estava em condições de dar a volta de forma tranquila, sem nenhum tipo de problema até para não receber nenhuma outra penalização. Então aí que está o grande ponto dessa volta do Sérgio Pérez e da demora que foi. Eu entendo que, se você estava assistindo a transmissão assim como eu, posso ter ficado um pouco confuso, o pessoal ali na transmissão, os narradores comentaristas não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Não os culpo, eu já falei aqui que acho que, claro, sempre pode melhorar, mas o pessoal às vezes pega um pouquinho demais no pé deles. Eu não os culpo porque ninguém sabe o regulamento todo de core salteado, ok? É claro que às vezes na hora ali poderia ter tido alguém de fora da transmissão pesquisado no regulamento rapidamente para poder saber, ou às vezes a Mariana podia ter perguntado rapidamente para a Red Bull, não sei se ela tentou, mas enfim. Eu sei que esse tipo de coisa pode ser melhorado nas transmissões, mas fato é que ninguém sabe o regulamento todo de core salteado, então eu não os culpo. Mas o desdém que eles ficaram ali com o Sérgio Pérez e a Red Bull talvez não tenha sido muito legal pela questão do profissionalismo que geralmente é esperado. Eu entendo se vocês cobram profissionalismo de mim, que não sou um profissional, sou apenas um cara normal que gosta de Fórmula 1, imagina de quem está lá como jornalista. Mas é isso, esse é o motivo de ter então tido essa parada para o Sérgio Pérez, essa volta, melhor dizendo, para o Sérgio Pérez à corrida. Agora nós vamos para outras duas dúvidas. O Matheus aqui, eu já vou responder uma das perguntas dos nossos membros aqui, o meu xará Matheus pergunta quem poderá substituir o Pérez, o piloto mexicano vem mostrando corrida sob pressão e não está mostrando o resultado esperado para a equipe dos touros. Bom, nós sabemos que a Red Bull já disse oficialmente que tem interesse em Morris e nós sabemos que o Lawson também está ali de molho. Também sabemos da sombra do Ricardo, que é um piloto que eu já disse aqui que não colocaria de volta, eu não colocaria o Ricardo efetivamente para correr mais no grupo Red Bull. Então não é tão simples assim saber quem vai entrar nesse carro da Red Bull, ele tem várias sombras, o Pérez tem várias sombras, pode ser um piloto da academia como Lawson, como pode ser um piloto de fora totalmente como Norris, só que o Norris precisaria pagar a multa rescisória dele para pegar ele para 2024. Isso tem a ver também com um pouco do que o Raimundo Marco fala do Pérez após a corrida. ele diz o seguinte, na verdade tudo começou nos treinos livres quando ele não conseguiu lidar com a velocidade do Max, depois na corrida deu tudo errado, tudo que poderia dar errado deu errado, mas está confiante de que ele estará lá na próxima corrida. O Marco deu até uma amenizada porque ele recebeu muitas críticas, inclusive da própria Fórmula 1 pelos comentários em relação ao Sérgio Pérez, então agora o remoto Marco foi um pouquinho mais tranquilo nos seus comentários. Então nesse caso ele diz o quê? Que o Pérez não conseguiu lidar com a velocidade do Max e é óbvio que o clima ali para o Pérez na Red Bull está acabado, você não tem como fazer algo bom ali para o Sérgio Pérez em 2024, se ele ficar na equipe vai ser um verdadeiro inferno para ele. Ele tem um Verstappen em ascensão cada vez mais melhorando, você tem um carro que está muito redondinho e para você dominar esse carro você precisa ser um excelente piloto, coisa que o Pérez é na minha opinião, já falei várias vezes aqui, um piloto muito bom, um piloto que entrega os resultados legais e tal, um ótimo piloto de meio de pelotão, mas numa equipe de ponta ele não vai ser o dominante se você tem um Verstappen da vida do lado, assim como era o caso do Bottas na Mercedes com o Hamilton. Então fica muito difícil esse cenário para o Pérez, ele vai ser substituído fatalmente em 2025, mas em 2024 é uma incógnita, ele tem contrato, os contratos dos outros pilotos estão muito bem amarrados, a Red Bull não sabe se vai querer pagar uma multa milionária pelo Lando Norris, o Lando Norris agora com essa ascensão da McLaren vai querer ser companheiro do Verstappen sabendo como a Red Bull é uma equipe traiçoeira com os companheiros de equipe do seu piloto principal, muito difícil viu, muito difícil, eu diria que 2024 vai ter um pequeno inferno para o Sérgio Pérez lá e o Helmut Marko já deixou claro que o Pérez não consegue lidar com a velocidade do Verstappen e o próprio Tchek também já falou algumas vezes que simplesmente não consegue andar tão bem quanto o Max. Sei que as teorias vão voltar novamente de uma possível sabotagem da equipe em relação ao Pérez, os carros são iguais, eles são inscritos de forma igual na FIA, a FIA faz a perícia de peças e tudo mais, é uma questão de adaptabilidade e de velocidade pura, o Verstappen tem, o Pérez não tem, então não tem muito segredo além disso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre tudo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal e também se você for comprar jogos, gift cards, entre lá na Instant Gaming pelo link do canal que você economiza uma grana e ainda nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!